Música Ô Batman, bate na cadeira não, vai já inspirar, se a boca é boa, vai bater na cadeira aí, vai sexo hein, vai, 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 vamos lá Batman, sexo Vamos lá pessoal, sexo, 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 sexo Não bate na cadeira não Música Ô pessoal, se vocês estão namorando, é, toma gritar todo mundo aí, tá namorando, tá namorando, tá namorando, tá namorando, tá namorando E você pessoal, não, essa é para namorando, o que você vai fazer, essa é para, é, tá, então pega essa cadeira lá, vai, vai só Música 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 Música